Depois de preencher a parte de cadastros da planilha de avaliação de desempenho por competências 4.0, você já pode passar para a avaliação propriamente dita de todos os funcionários cadastrados e que estão sendo avaliados. Aqui, você vai poder colocar o ano e o mês em que essa avaliação está acontecendo e depois registrar os funcionários que estão sendo avaliados e os avaliadores propriamente ditos desses funcionários. Aqui, logo depois de fazer isso, você já começa o preenchimento das notas por cada uma das competências que você tem cadastrada na sua planilha e essas notas vão variar de 1 até 10. Então, de acordo com as notas dadas pelos avaliadores, você vai marcando aqui cada um desses itens. Então, você vai ter a nota para competência de iniciativa para o funcionário Rafael Ávila, você vai ter a nota de iniciativa para o funcionário Leandro Borges e por aí vai. Você pode analisar tanto as competências de cada um dos funcionários que estão sendo avaliados ou todas as competências de um único funcionário que foi avaliado. Isso completa a primeira avaliação dele e isso já gera para você alguns relatórios e dashboards totalmente prontos com essas notas que foram estabelecidas aqui. Você também consegue ver o plano de desenvolvimento desse funcionário para a primeira avaliação. Então, você consegue ver o índice geral obtido por ele, que é uma nota que vai variar de 0% a 100% de acordo com as notas que ele recebeu. E aí você consegue ver que ele tem iniciativa 7. Será que ele tem alguma coisa a melhorar para a iniciativa? Você pode colocar aqui qualquer tipo de feedback que você quiser. Se você quiser também, você pode inclusive fazer uma segunda avaliação em um outro período temporal, pode ser inclusive em outro ano ou apenas em outro mês do mesmo ano. Você percebe que aqui, automaticamente, todos os funcionários que foram avaliados na primeira avaliação já são puxados para cá. Obviamente que você pode mudar o avaliador e aí você vai dar uma nova nota para esses funcionários. Com isso, todos os relatórios e dashboards já ficam 100% prontos e você pode ver aqui no plano de desenvolvimento uma média das duas avaliações desses funcionários. E essa média pode mostrar para você que ele está evoluindo ou regredindo, dependendo de como foi o desempenho dele. E isso é muito bom para que você consiga dar feedbacks bem estruturados, que você consiga fazer um acompanhamento temporal de todos esses funcionários e do desempenho que eles têm e que você também consiga, de acordo com os critérios de decisão cadastrados aqui no início da planilha, que você consiga fazer uma promoção, bonificação, estagnação ou demissão, de acordo com essas notas gerais que esses funcionários obtiveram.